Qual que é seu nome? É Lúcia O que Deus fez na sua vida Através desse ato profético que é A dança das Marias Lá no Monte Maraí Ele fez muitos milagres, entendeu? Porque é muitos milagres que a gente tem hora que não dá conta de contar Vou contar um só Porque meu filho, pela honra e glória do Senhor Meu filho estava com a carteira dele de motorista Parada, que ele começou a atirar e parou Quanto tempo? Quatro anos Quatro anos? Até mais Aí eu ficava sentada no banco assistindo os ensaios Mas não dançava, me chamava e eu dançava Aí a partir da hora que eu comecei Falei assim, não, eu vou dançar Aí me chamaram, dancei Eu sacrifiquei E não foi só uma dança, né? Não, não foi só uma dança Eu achava que era só uma dança Mas não era, né? E a senhora sacrificou, ouviu a voz do profeta E aí? Aí eu sacrifiquei E na medida que eu sacrifiquei Que assim, pela honra e glória do Senhor Ele chegou lá em casa Eu tinha acabado de vir do santuário aqui E ele chegou lá em casa no mês de, não sei se é maio pra Acho que é maio pra junho, por aí Sentou lá e falou assim, mãe, aqui Mas eu fiz pouco caso, não entendi o que era Aí quando eu olhei lá, era a carteira de motorista dele Que estava parada há muito tempo Ele conseguiu tirar ela, entendeu? O seu filho conseguiu tirar a carteira há mais de 4 anos Que não conseguia E depois que a senhora foi no monte de Manaim Dançou A senhora chegou em casa É, ele foi posto no sofá, lá na mesa E eu fiz pouco caso, mas achava que era outra coisa Pelo que que é? Aí eu olhei, bem Pelo menos, isso aqui é uma carteira Aí eu li que era uma carteira de motorista com o nome dele Ele conseguiu! É Tirou a habilitação A habilitação Aí acho que eu fiz outra dança na mesma época Acho que esse setembro que tem outra dança Aí o carro chegou Nossa, deu muito mais Foi duas bênçãos, uma atrás da outra Duas bênçãos? É, foi milagre E por sacrifício, né? Porque se a gente não se ficar, não tem... Aí a senhora sacrificou Foi dançar no monte de Manaim Dançou lá no ato profético Eu não gostava de dançar Eu gostava de assistir os ensaios E recebeu o milagre Bate palmas da Glória D Quando ninguém acreditou Eu confiei Quando ninguém confiou Eu venci Sim, eu venci Onde os outros perderam Eu venci Como águia Eu vou voar Eu venci Eu venci Eu venci Obrigado.